Te desafio a comentar a palavra cabra de olhos fechados. Quero ver se você vai conseguir. Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, obviamente, é vídeo de item grátis. Então, pessoal, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal rumo aos 40 mil inscritos. E se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Me Noto que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Mas então é isso, chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Então, gente, o jogo é esse aqui. O Cinema Row Hello Kitty Café Building. Seria criado pelo Rock Panda Games porque tem vários fakes desse game. E assim que você entra, eu já ganho bandage, mas eu vou explicar como é que você ganha o bandage, tá? Bom, esse daqui é o item que a gente vai ganhar, que é o chapéu. Que eu queria saber que ele ia ser um dos itens grátis. E ele, gente, tá aqui, ó, mostrando tudo que você tem que fazer pra conseguir ele. Lembrando que ele vai estar disponível do dia 22 de março ao dia 22 de junho, tá bom? Então, corra pra pegar. E pra você conseguir, você precisa chegar ao level 35. Bom, pessoal, primeiramente ele já entra aqui. Eu vou colocar em Singing. E eu já tô no level 40, por isso que eu já ganhei o item, como vocês viram, bandage. Mas eu vou ensinar como você pode estar subindo de level. Uma das formas de você estar subindo de level é vindo aqui nessa máquina. E aqui você consegue comprar esses cards, tá? Você precisa desses cards aqui, tá? Que você vai ganhar conforme você for jogando. Então, eu vou comprar o dos 5 aqui já de uma vez. Vamos abrir. E a gente ganhou dois novos. Mas o principal, que aumenta o seu nível bem mais rápido, precisa realmente trabalhar no café. Então, o que você pode fazer? Vim aqui, olha, colocando as coisas pra fazer. Tá vendo? Você vai clicando aqui no F, vai fazendo as comidas. Você também pode ficar responsável por servir. Tá vendo? Eu peguei um pedido. E aí eu venho aqui pra fazer a panqueca. Tá vendo? Tá ficando pronto e tal. E eu posso servir os clientes. E também ajuda a aumentar o meu level. Conforme você vai subindo de nível, vai desbloqueando as máquinas lá no shopping. Que eu vou mostrar pra vocês. E também você pode vir aqui e tá comprando esses equipamentos. E aí, se você comprar esses negócios aqui também, você consegue tá subindo de level, tá bom? Então, essas são as formas de você tá subindo de level. Gente, eu confesso que demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Mas vale super a pena, porque o chapéu é muito fofo. Então, bora lá conferir o chapéu. Então, pessoal, foi assim que ficou o chapéuzinho. Olha como ele fica super bonitinho, gente. E com essa roupinha da Hello Kitty, vai falar que não ficou uma graça. Eu amei demais. Então, pessoal, o jogo é esse, Insomnic World Park. É esse game feito pelo Wonderworks Partnerships. Desculpa se eu falei errado, pessoal. E bom, pessoal, já tô aqui no jogo. Ele tá com essa seta, mas esquece ela. Você vai ter que vir aqui, olha, nessa setinha, tá? No último. Você vai clicar nela. E você vai perceber, pessoal, que aqui tem a parte do login bônus, tá? O Daily Tasks e o Weekly Tasks. A gente vai vir no login bônus. Vocês podem perceber que tem várias coisinhas aqui. Inclusive, só de você logar aqui um dia, você já ganha aqui esses 115. E como é que você consegue o item grátis? É bem fácil. Se você for descendo aqui, você encontra ele aqui. Ou seja, você só precisa logar sete vezes aqui nesse jogo. E pronto. Você logando aqui todo dia, você ganha um. Então, eu loguei o primeiro dia, eu ganhei um. No segundo dia, eu vou ganhar outro. Terceiro, quarto, quinto, sexto. E no último dia, você ganha a asa. Sim, gente. É só isso. É só você ficar aqui logando no jogo que você já vai ganhar o primeiro item grátis. E outra coisa, gente. Olha que gracinha. Você entra aqui com esse bichinho. Sei lá, é um esquilo. Olha que fofinho. Só que ele fica te seguindo pra todo lugar. E é muito fofo. Olha isso. Ele vai ficar atrás de você o tempo todo e eu não entendi o porquê. Mas é isso. Então, pessoal, essa asinha, olha que graça. Ela fica nesse estilo, parecendo uma folhinha. Olha que gracinha que ela ficou, gente. Eu amei muito. E esse look deu todo um charmezinho nela, não é mesmo? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse item da Hello Kitty super fofo. Quero muito saber a opinião de vocês aí. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.